Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, também quero saber a sua opinião, obviamente. Bom rapaziada, James Rodrigues tem deixado alguns torcedores entusiasmados aí, acenando positivamente com uma eventual vinda ao Brasil, inclusive hoje saiu a notícia de que o Botafogo tem sondado o jogador, pensa em fazer uma proposta, se é que já não fez, e é engraçado como sempre o Botafogo tá no meio desse tipo de negócio, o Botafogo sempre tenta trazer jogadores aí do mercado europeu, foi assim lá com o Seedorf, o Loco Abreu jogou na Europa, mas não lembro se veio da Europa direto pro Botafogo, mas enfim, tentaram lá o Calu, tentaram o Ronda também, não deram tão certo quanto o Seedorf, e agora parece que o Botafogo deve ir atrás do James Rodrigues, e vi muitos palmeirenses falando sobre isso, inclusive recebi mensagem aqui no Instagram, perguntando o que eu achava sobre o James. Cara, a minha opinião é de que eu não iria atrás do jogador, por mais que ele acene com uma possível redução de salário, a gente tem que pensar no seguinte, a redução de salário dele não seria nada barata, a gente pode estar falando aí de 700 mil, 800 mil, 600 mil, mas o que a gente tem que pensar é o seguinte, será que o jogador vale tudo isso pra não ser um titular absoluto? Porque vamos ser sinceros, quem você tiraria do time pra colocar o James como titular? Você colocaria o Veiga no banco? Eu não colocaria, nem a pau. E aí você pensar que um investimento desse pra ser banco não compensa, cara, não compensa de jeito nenhum. Então eu acho que essas oportunidades de negócio que surgem de jogadores que estão saindo da Europa, de estrelas aí, de medalhões, eu acho que elas são muito válidas a partir do momento que você tenha a certeza absoluta de que esse jogador venha pra somar e pra ser um titular. E é muito difícil pensar numa situação dessa no Palmeiras, porque o time do Palmeiras titular é um time muito bem encaixadinho e que eu acho que fica ainda mais forte com a chegada do Arthur, com a chegada do Rios. O Arthur acho que vem pra ser titular e o Rios pode brigar por essa titularidade também. E aí é muito complicado você trazer um nome que venha pro Palmeiras hoje e que coloque qualquer dos nossos titulares no banco, assim, com certeza absoluta. Então eu acho que esse tipo de negócio é muito complicado de pensar no Palmeiras, até pela gestão, pelos pilares da nossa gestão, que não são muito favoráveis a esse negócio. E aí é a questão de análise também. Esse jogador vem pra somar, esse jogador vem pra ser titular, esse jogador vem pra ser banco. Qual é a atual realidade dele dentro do nosso elenco? Porque se não for pra ser titular absoluto e protagonista, vale a pena? Eu quero saber a sua opinião, cara. Eu tenho uma opinião sobre o James que eu nunca achei que ele é tudo isso que pintaram também. Vamos ser sinceros, quantas temporadas a gente pode destacar dele? Uma, duas aí que ele jogou muita bola. E no mais, nunca conseguiu repetir o mesmo futebol que apresentou em outras oportunidades aí, principalmente em 2014, né? O que você acha? Quero saber o seu comentário, deixa aí. Tamo junto, um abraço, valeu, fui!